Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Confira a programação de desfiles do Carnaval 2016 de Tapes. Na sexta-feira tem Muamba com início às 10 da noite para a passagem de som na Avenida do Bloco Carnavalesco Unidos de São Miguel. Logo depois tem a Escola de Samba Corujão, seguido por acadêmicos do Arroio, Império da Zona Sul e Apito de Ouro. No sábado tem a entrada da Corte do Carnaval e a abertura oficial do Carnaval 2016. Às 11h30 da noite tem o desfile da Escola de Samba Corujão e à 1h30 da manhã a Escola de Samba Apito de Ouro. Animando a noite tem show com a banda carnavalesca. No domingo tem matiné para as crianças a partir das 5 da tarde, com som mecânico na Avenida. Às 11h da noite tem a entrada da Corte do Carnaval e às 11h30 tem a entrada do Bloco Carnavalesco Unidos de São Miguel. À meia-noite e meia tem a Escola de Samba Império da Zona Sul e à 1h30 da manhã tem a Escola Acadêmicos do Arroio. Na segunda-feira tem o desfile das campeãs com início às 11h da noite. A estimativa é que a primeira colocada desfile às 2h da manhã. Durante o Carnaval você poderá curtir os melhores momentos através da Lagoa TV, com notícias, entrevistas e o que mais se destacou no Carnaval de Tapes. Afinal, no Carnaval da Lagoa TV o destaque é você. Fique ligado e receba as notícias do Carnaval pelo novo WhatsApp da Lagoa TV. É o 99303734. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho